Aquele rapazinho Aquele rapazinho Aquele rapazinho Aquele rapazinho Aquele rapazinho Aquele rapazinho Estica-me esse corpinho Dá um nó nesse cordão Esse corpinho bem feio Ainda má de vir à mão Aquele rapazinho De calça, de corte Já me perguntou Se eu era do norte Se eu era do norte Do norte Aquele rapazinho Já me perguntou Estica-me esse corpinho Dá um nó nesse cordão Estica-me esse corpinho Dá um nó nesse cordão Esse corpinho bem feio Ainda má de vir à mão Estica-me esse corpinho Dá um nó nesse cordão Estica-me esse corpinho Obrigado.